Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Esse tema foi muito debatido no meio por muitos anos, desde a criação, inclusive, do Complexo. Como é que foi essa mudança e a proposição desse projeto? Olha, Kevin, faz tempo já que eu tinha essa ideia na cabeça. Esse projeto, inclusive, já foi apresentado numa outra gestão em 2013, se não me engano, pela vereadora Evânia, onde não obteve êxito, ele foi reprovado. Então, dessa vez, a gente argumentou e falamos com os vereadores com antecedência, né? Pra que, inclusive, eu quero agradecer aqui de público a todos os nove vereadores, né? Todos os nove vereadores. Mas quem assinou o projeto junto com a gente foi toda a bancada do PP, Fabiano Dumir Rosani, o vereador Eduardo Simch, muito obrigado, o vereador Democratas, o vereador Laguardia Barreto e a vereadora Cátia. Esses assinaram junto o projeto. Mas com a votação, inclusive, dos vereadores do PDT. Foi unânimo o projeto, né? O Leonardo, então, agradeço a ele, o Serginho e a Verônica. O meu muito obrigado. E acredito que TAPS fez justiça nessa última segunda-feira, Kevin. Porque a gente está homenageando uma pessoa que levou o nome de TAPS além fronteiras, além Rio Grande, né? Inclusive fora do Brasil e fora do Estado. Então, eu acho que nada mais justo do que homenagear Parque Municipal de Eventos José Cláudio Machado. Essa área é importante para o desenvolvimento cultural do município. Há outros projetos previstos a partir da Câmara de Vereadores para esse local? A princípio, desde que foi começado a se trabalhar com o rodeio que aconteceu esse ano, né? Que foi também a gente dando uma mão aí. Sempre foi falado que o parque seria um parque aberto. Não seria só para atividades campeiras, né? Inclusive o prefeito já falou para nós que quer, de repente, trazer outras atividades para ali. Eu acho isso muito interessante. e acredito que o nome do José Cláudio Machado só vai contribuir, só vai agregar, porque é um nome que vai abrir porteiras. Vai ficar uma referência. Poxa, vamos lá em TAPS, no Parque José Cláudio Machado, porque lá tem um rodeio, porque lá vai ter um encontro tal, porque lá vai ter um acampamento da Arte Gaúcha e assim por diante. Então, eu acho que só tem a acrescentar. TAPS está de parabéns por ter homenageado esse grande homem. Tapa Sancho Tapa Sancho Tapa Sancho Tapa Sancho Legenda por Sônia Ruberti